Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um bloco, mais um encontro. A gente agora vai tratar um pouquinho sobre a culpabilidade, mais um monte de tese de defesa que a gente pode usar aqui, sobretudo iniciando pela imputabilidade. Tanto para a situação problema, quanto para a sua peça, você pode tranquilamente empregar esse tipo de argumento em muitos casos. Vamos lá. Para a gente começar a falar da culpabilidade, primeiro eu quero bater um papo sobre a imputabilidade. E a gente precisa entender o que seria essa imputabilidade. Mas antes de mais nada, olha só. Lembra que o crime, apesar de ser uma coisa única, um todo indivisível, ele é um fato típico, ilícito e culpável. O ilícito ainda pode ser chamado de anti-jurídico. E aí o crime acaba sendo o somatório dos três, como a gente viu. Fato típico, ilícito e culpável. Tá legal? Quando eu digo que eu quero conversar com você sobre a culpabilidade, eu quero te mostrar exatamente essa parte final da formação do crime. A parte que diz que tem que ser culpável. E aí a culpabilidade, ela é formada pelo somatório de mais três elementos. Ela é formada pela imputabilidade, pelo potencial conhecimento da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. Olha, eu jurava que era inexigibilidade de conduta diversa. Era isso que eu ouvia na época de faculdade e tudo. Não, veja. A inexigibilidade de conduta diversa é justamente o que vai eliminar esse terceiro elemento aqui. As situações que a gente vai aprender daqui a pouco de inexigibilidade de conduta diversa são situações que vão eliminar justamente a exigibilidade de uma conduta diversa. Então, cuidado para não confundir. O elemento da culpabilidade, na verdade, são a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Tá legal? E como a gente está usando teses de defesa, a gente quer acabar com o crime, a gente tem que buscar meios para acabar. A gente já viu, por exemplo, meios para cortar na ilicitude. Hoje eu quero ver meios para cortar na culpabilidade. E como é que a gente faz para cortar na culpabilidade? Ué, ou a gente corta na imputabilidade, ou no potencial conhecimento da ilicitude, ou na exigibilidade de conduta diversa. E quando é que a gente corta nessa última? Quando eu tiver uma inexigibilidade de conduta diversa. Tá legal? Então a gente tem que focar no primeiro, no segundo e no terceiro, para a gente poder entender muito bem como é que funciona a culpabilidade. Eu quero começar pelo estudo desse aqui, ó. Imputabilidade. Por isso que eu disse que o primeiro tema que a gente estuda dentro da culpabilidade, hoje, é a imputabilidade. Imputabilidade é a capacidade de culpabilidade. É a capacidade que a pessoa tem de ser responsabilizada por aquilo que ela faz. Será que você pode ser responsabilizado pelos atos que você pratica? Ou não? Não sei. A gente tem que ver no caso concreto. Tem que avaliar caso a caso. Tá legal? Para saber se é possível ou não que a pessoa seja responsabilizada por sua conduta. Agora, repare o seguinte. Ser imputável hoje, responder, significa, na verdade, responder com base em três artigos. Porque a imputabilidade, ela tem que ser estudada sob o enfoque do artigo 26, artigo 27 e artigo 28 do Código Penal. Então, você tem que ser imputável pelo 26, pelo 27 e pelo 28. Viu como é que o leque vai abrindo? Cada vez abre mais. Então, assim, isso é só uma visão macro para você, para você ter uma visão geral de como funciona esse problema. E aí, com essa visão macro, com essa visão geral dessa problemática, eu agora vou entrar efetivamente com você no detalhe para estudar cada um dos artigos ali, 26, 27 e 28. Então, o nosso tema de estudo é a imputabilidade. Esse é o tema que a gente vai conversar. Tudo bem? Legal. Quando a gente estuda a imputabilidade, a gente precisa, antes de mais nada, saber que existem três grupos de pessoas na sociedade. Eu tenho três grupos de pessoas, três grupos de indivíduos aqui na sociedade. Que grupos são esses? Veja, eu tenho um sujeito chamado de imputável, outro chamado de inimputável e um cara no meio do caminho entre os dois, que é o semi-imputável. Tá legal? Então, eu tenho um sujeito chamado imputável. Imputável. De um lado. Eu tenho o inimputável. De outro lado. E eu tenho em cima do muro, no meio do caminho, o tal do semi-imputável. Esses são os três grupos de pessoas que nós temos. Tá legal? E aí, qual é a diferença entre eles? É simples. Olha só. Vai pelo português. Imputável. Imputável é aquele a quem pode ser imputada. Viu o nome? Imputável. Ou seja, pode ser imputado. Imputável é aquele que pode ser responsabilizado. O imputável é aquele a quem pode ser imputada a conduta criminosa. Aquele que pode ser responsabilizado pelo que faz. O imputável é o sujeito que responde por seus atos. Toda vez que você chamar alguém de imputável, você está dizendo que essa pessoa responde pelo que faz. Ela responde por seus atos. Então, o imputável é o sujeito que responde por seus atos. O imputável responde por seus atos. Agora, no outro extremo, do outro lado, o inimputável é aquele a quem não pode ser imputada a conduta. Percebeu? O inimputável é aquele que não responde por seus atos. Ele não pode ser responsabilizado por aquilo que ele faz. Ele não é responsabilizado por sua atuação. Ele não é responsabilizado por sua conduta. Ele não é responsabilizado por aquilo que ele faz. Agora, em cima do muro, no meio do caminho, entre os dois, eu tenho o semi-imputável. O que seria um semi-imputável? Se o imputável responde e o inimputável não responde, o semi-imputável, está no meio do caminho, é aquele que responde mais ou menos. Leão, mas como assim, né? Como é que uma pessoa responde mais ou menos? O que significa responder mais ou menos? Significa dizer que ele responde com uma redução de pena. Então, ele responde com redução de pena. De 1 a 2 terços. É isso que vai acontecer com ele. A pena dele será diminuída de 1 a 2 terços. Por isso que você chama também de responsabilidade penal diminuída. Está legal? Porque ele tem uma diminuição, ele tem uma redução dessa responsabilidade dele. Então, quando você estuda a imputabilidade, seja pelo 26, pelo 27, pelo 28, a gente vai ter que ver para onde você vai caminhar. E eu estou te adiantando que na sociedade eu trabalho com três grupos de pessoas. Se você olhar em volta, olhar para o lado, olhar para você mesmo pelo espelho, você está vendo sempre uma pessoa que está em algum desses três casos. Quero crer que todos nós estejamos aqui em cima. Todos nós sejamos imputáveis. Por quê? Somos as pessoas normais que respondemos. Mas podemos estar aqui no meio, podemos estar aqui embaixo. O importante é, só existem essas três possibilidades. Imputável, semi-imputável, inimputável. Está legal? E a gente vai estudar isso aqui, como eu falei, em três artigos. A gente tem o artigo 26. A gente tem o artigo 27. E a gente tem o artigo 28. Veja, não adianta eu ser imputável pelo 26 se eu não sou pelo 27. Ou então ser pelo 26 e pelo 27 se eu não sou pelo 28. Para poder responder, para poder ser responsabilizado por aquilo que eu faço, para ter capacidade de culpabilidade, poder ser responsabilizado por meus atos, eu tenho que ser imputável por todos eles. Imputável pelo 26, imputável pelo 27, imputável pelo 28. Se eu não for pelos três artigos, eu não sou imputável. Então, dá trabalho praticar o crime. E aí, quando você busca uma tese de defesa para a tua peça, por exemplo, você pode tentar acabar com o crime como? Se não conseguiu acabar na tipicidade, se não conseguiu acabar na ilicitude, tenta acabar na culpabilidade. Ah, Léo, mas onde? Ué, tenta acabar na culpabilidade no seu primeiro elemento logo, na imputabilidade. Como? Tirando a imputabilidade dele. Você tem três chances para fazer isso. Se tirar em alguma das três, já melhorou bastante. Tudo bem? Então, vamos lá. Só um detalhe. Olha só. Curioso isso aqui. Quando eu estudo o artigo 26, o artigo 27 e o artigo 28, olha qual é a primeira conclusão que eu chego. Eu vou perceber que o artigo 26 e o artigo 28, eles trabalham exatamente com esses três grupos de pessoas que eu te mostrei. Imputável, semi-imputável e inimputável. Aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Mas o 27 só tem duas setas. O 27 só tem dois grupos. O 27 só trabalha com duas dessas pessoas. O 27 não tem o semi-imputável. No 27, ou você é imputável ou é inimputável. Não tem coluna do meio. E vamos entender já já por quê. Então, ó. No 26, eu tenho o imputável. Eu tenho o semi-imputável. E eu tenho o inimputável. No 26, tá? No 28, mesma coisa. Eu tenho o imputável, o semi-imputável e o inimputável. Tá legal? Os três grupos de pessoas. Mas quando eu chego aqui no 27, quando eu chego aqui no 27, aí eu só esbarro no primeiro e no terceiro. Eu tenho o imputável e eu tenho o inimputável. Não existe coluna do meio. Não existe semi-imputável no 27. Léo, por quê? Vamos estudar. Vamos dar uma olhada. Veja, se eu tenho que estudar com você o 26, 27 e 28, você vai entender isso, porque eu vou passar pelos três artigos. Mas eu vou combinar o seguinte contigo. Eu vou começar direto por aqui, ó. Pelo 27. É o primeiro artigo que eu vou te mostrar. Eu vou começar por ele, para você já entender logo o porquê dessa diferença, porquê desse detalhamento de não ter o indivíduo que está no meio, ali em cima do muro. E aí, quando a gente passar pelo 27, aí depois que você entender o 27, eu falo, agora vamos para o 26 e depois para o 28. Aí a gente consegue estudar os três artigos da imputabilidade tranquilamente. Tá legal? Vamos lá. Vamos começar pelo artigo 27, então. Vou botar ele aqui, ó. Artigo 27. Vamos apagar o quadro para a gente poder prosseguir. Tá legal? Se eu ainda não der o print, eu vou sair da frente, você dá o print, deixa o salvo, registra essa informação para a gente poder seguir adiante. Tudo bem? O que o 27 vai falar para a gente? O 27, ele traz o seguinte texto. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. De cara, o que você notou? Que o 27 fala sobre o quê? Fala sobre idade. Aliás, não custa nada saber. O 27, o 27, ele está tratando da idade. O 26, está tratando de problemas mentais. E o 28, fala de embriaguez, emoção e paixão. Ou seja, quando você estuda a imputabilidade das pessoas, você estuda sobre todos esses enfoques. Problemas mentais, idade, embriaguez, emoção e paixão. Tudo bem? Mas a gente vai começar pelo 27, eu quero começar pela idade, quero começar falando da idade especificamente. É por ali que eu quero começar. E aí, quando eu começo pelo 27, eu já leio exatamente isso. Os menores de 18 anos, olha onde é que eles ficam, aqui embaixo, são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Então, vamos lá. Vou entender isso aqui. Veja. 27 do Código Penal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos as normas estabelecidas na legislação especial. Negócio de legislação especial, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá legal? Então, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Ou seja, o que o 27 fala pra mim é que eu tenho menores de 18 anos que são inimputáveis. Então, eu tenho inimputável de um lado, então eu vou ter inimputável do outro. veja, quando eu falo pra você ah, o 27 não tem a coluna do meio, o 27 não fala do semi-imputável, o 27 só fala dos imputáveis e dos inimputáveis. É exatamente por isso. Porque, olha só, ele diz pra mim, não sou eu que estou falando isso, é o 27. O 27 falou pra mim que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Ele que me disse isso. Então, para pra pensar. se os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, logo, os maiores de 18 anos serão o quê? Penalmente inimputáveis. Percebeu? Se os menores de 18 são inimputáveis, logo, os maiores de 18 são inimputáveis. Por isso que eu só tenho esses dois grupos. Eu não tenho ninguém entre o imputável e entre o inimputável. Ou eu sou maior de 18 ou eu sou menor de 18. não tem meio termo ali. Não tem ninguém que se encaixe no meio disso tudo. Ou você está acima ou está abaixo da cidade. Tá legal? Ah, Léo, mas não pode estar no meio. Não, não pode. Sabe por quê? Porque, olha só, a partir de quando eu me torno maior de 18? A partir de quando? Qual é o momento? Olha que pergunta. Parece pergunta boba, não é. A partir de quando eu me torno maior de 18 anos? É no horário do nascimento? Não. É no dia do nascimento. Independente da hora que eu nasci. Então, eu me torno maior de 18 anos a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos. Eu me torno maior de 18 anos a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos. Como eu disse, não importa a hora do nascimento, isso é o de menos. Isso é o de menos. Ah, eu nasci 10 da noite. Tem que esperar da 10 da noite daquele dia? Não. Quando entrar naquele dia zero hora, começou o dia, você já faz aniversário juridicamente falando. Então, quando você entra no primeiro instante do dia do seu aniversário de 18 anos, você já é para o direito maior de 18 anos. Você já é maior de 18 anos. Agora, se eu sou maior de 18 no primeiro instante do aniversário, quando é que eu sou menor? Até o último instante da véspera, do dia imediatamente anterior. Então, eu sou inimputável até o último instante da véspera do aniversário de 18 anos. até o último instante da véspera. Viu por que eu não tenho a coluna do meio? Veja, não é porque eu não queira, é porque é impossível fisicamente falando. Se até o último instante da véspera eu sou menor e a partir do primeiro instante do dia eu sou maior, não tem intervalo aqui. Porque o último instante da véspera acaba exatamente grudado no primeiro instante do dia. Eles são grudados, o último instante da véspera e o primeiro instante do dia do aniversário. Então, não existe intervalo entre os dois. Não há nada no meio do caminho. Ou eu sou menor de 18 ou eu sou maior de 18. Percebeu? Por isso que esse é o único artigo que não trabalha com o semi-imputável. Porque eu só posso estar em algum desses dois pontos. Tá legal? E veja, se eu sou maior de 18, parabéns, eu sou imputável. Posso responder, desde que eu também seja imputável pelo 26 e desde que eu também seja imputável pelo 28. Tá legal? Agora, detalhe, qual foi o critério que foi adotado pelo artigo 27 do Código Penal? Veja, o 27 trabalha com um critério meramente biológico. Ele só se prende a um caráter biológico. Ele só quer saber de aspectos biológicos, quais? Nesse caso particular, a idade. Ele não está preocupado se ele tem compreensão do que fez, se ele entende a gravidade da sua conduta, se ele percebe que o que ele fez é errado, se ele tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato, determinar-se de acordo com esse entendimento. Essas expressões que você já ouviu por aí, aqui no 27 eu não estou preocupado não. Estou preocupado no 26, preocupado no 28, mas no 27 não estou nem aí se ele entende, se ele sabe, se ele compreende. Ele é menor de 18? Não responde. É maior de 18? Responde. E ponto. Sem se preocupar com a capacidade de compreensão. Por isso que o critério é apenas biológico, ele só se prende a um fator biológico. Ele não quer saber de fatores psicológicos como compreensão, entendimento, não. Olha para a certidão de nascimento e me diz se ele responde ou não. É só isso. Ah, mas ele sabe exatamente a gravidade do que ele está fazendo. Ok, mas a lei não se preocupa com isso. A lei não se importa. Tudo bem? A gente fica por aqui e continua no próximo bloco. Até já.